Fala desesperados, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E a pedido de vocês, hoje vamos falar sobre o PAS da UNB, o Programa de Avaliação Seriada Então vamos lá, o que é o PAS? O Programa de Avaliação Seriada da UNB, o que seria? É uma prova que você vai fazer no final de todo o ano letivo do ensino médio Então no final do primeiro ano do ensino médio você faz uma prova No final do segundo ano você faz outra prova E no final do terceiro ano você faz outra prova E como é que seria essa prova aí? No final do primeiro ano, por exemplo, você vai chegar lá bonitinho Vai fazer a inscrição do PAS e vai chegar lá para fazer a prova E é apenas um dia de prova, não confundam Eu sei que a maioria dos vestibulares é dois dias, mas o PAS é um dia só E nesse um dia só vai cair todo o conteúdo daquele ano do PAS Outra coisa interessante sobre como é a prova É que essa prova não tem pesos entre os conteúdos Como assim? Uma questão de matemática ela vale o mesmo tanto na questão de artes De uma questão de literatura Então você tem que ser um bom aluno o ano inteiro Saber ali de forma plana todos os conteúdos para você sair bem Outra coisa que você tem que saber sobre a prova É que em cada ano vai ter um peso Então o PAS 1 ele tem peso 1 O PAS 2 tem peso 2 e o PAS 3 tem peso 3 Então é fácil, não dá para se perder desse jeito não Aí depois ter tirado uma média das suas notas dos 3 anos Aí sim vai ter sua nota final E para que fazer o PAS? Para que vai ser visto na sua vida? Qual o benefício de fazer? Eu explico para vocês Depois que você tiver sua nota final Você pode pegar essa nota E escolher qualquer curso lá que dê para passar Ou um curso que você queira fazer desde sempre Além disso O PAS ele também tem uma quantidade de vagas maior Comparado aos outros processos avaliativos No caso o Enem e o vestibular tradicional do NB Além disso Tem menos concorrentes Porque você vai apenas concorrer Com quem está fazendo aquela série do ensino médio naquele ano Diferente do vestibular Que vai fazer gente que já se formou Pessoas que querem fazer outros cursos Pessoas que já se formaram e querem fazer de novo faculdade Além disso o povo do ensino médio Então tem mais concorrência e menos vaga no vestibular E na prova do PAS a concorrência é menor e tem mais vaga Ok? Então olha aí que bacana Mas e aí? Como é que eu posso te ajudar nisso aqui? Em como fazer o PAS? Eu quero dar aqui para vocês algumas dicas Então pega a caneta aí Anota E vamos seguir essas dicas, ok? A dica é o seguinte Seja um bom aluno Né? Mas aquele bom aluno assim Que não só faz o dever de casa Que o professor pediu Só faz o dever de casa Vai procurar listas a mais Vai pegar as questões As últimas questões do PAS Enfim Quero que você seja um aluno Que procure o conteúdo Seja um bom aluno Por quê? Porque o PAS só cai o conteúdo daquele ano Se você for deixar para estudar só no vestibular Depois que você se formar no ensino médio Você vai ter que estudar o ensino médio inteiro Então vale mais a pena você estudar aquele ano Todo o conteúdo bonitinho Seja um bom aluno Faça as provas Pergunte para os seus professores Pergunte para a gente também qualquer coisa aí Uma dica de estudo Enfim Essa é a dica que eu tenho para passar para vocês Então é isso aí galera Esse é o PAS Se você tiver qualquer dúvida ainda sobre isso Deixe aqui nos comentários Que a gente vai ficar muito feliz Em responder vocês E além disso Se você tiver qualquer sugestão De conteúdo novo De vídeo novo Deixe aqui Certo? Que nem nossa amiga deixou Nossos amigos deixaram E a gente fez esse vídeo para vocês Então não esquece de dar aquele joinha Para ajudar o canal Se inscrever Compartilhar com os amigos aí Ok? Então vamos lá Boa prova para vocês Tchau 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 Tchau